olá pessoal já estou há um tempão sem dar notícia né mas estou fazendo um bocado de coisa aqui olha aqui eu fiz também das pecinhas das janelinhas novas que são essas daqui são duas dessa o resto das pecinhas que é mais ou menos nesse estilo daí de madeira bem simples entendeu mas essa vai ser hermética ela fecha e aqui ela abre para dentro do barco e fecha contra água aqui é a tampa da cabine certo quando você entra para a cabine essa madeira daqui ela vira para cima entendeu quando abre pronto botei esses puxadores e botei essa alavanquinha trabalhar na pandemia é difícil obrigado aí pessoal